O Ministério do Meio Ambiente vai identificar o perfil dos gastos de energia nas instituições públicas do país. Para isso, está realizando uma chamada pública até o dia 27 de fevereiro. A ideia é identificar o quanto o investimento em eficiência energética pode contribuir para a redução de gases de efeito estufa gerados pelo setor governamental. 20 prédios com baixo desempenho energético vão ser selecionados para a implementação de medidas de conservação de energia, como medidores trifásicos e também capacitação dos técnicos que atuam nesses edifícios. Para participar, as instituições devem preencher um formulário disponível no site do Ministério do Meio Ambiente.